Música Fala ai pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Dipper com mais uma Gameplay E bem galera Hoje eu vou fazer uma Gameplay de Super Senhor Wilson World 3 Eu sei, eu demorei demais pra fazer essa série Mas já sei que eu já vou começar a gravar Quer dizer, já sei que eu vou começar a jogar Ai meu ouvido Pô mano, esse som é muito alto Agora sim Cusar com minha voz na hora da edição Então bora lá Galera, eu voltei a jogar esse jogo Porque eu Porque eu tava Eu tava puto Da vida com esse jogo Por causa do Ben Eu não conseguia passar direito Ah O meu cartucho O meu cartucho do Lala foi roubado Parece que um ninja está envolvido nessa Porra mano, não tem nem ninja ali Só tem um pedaço de... Ótimo Finalmente esse rap imundo trouxe o que eu queria Bob agora tem os três cartuchos Necessários para o domínio da binete no mundo Você deve impedir O impedir Porra mano, co... Já começou foda Cagou fast Galera, é... Espero que vocês tenham gostado da reforma Da reforma que eu fiz no canal Tipo, agora temos vídeos semanalmente Pelo menos uma vez Ou nenhuma vez por semana E... E também Vou... Também galera Vou começar mais A ficar... A editar vídeo Que antes Se vocês repararem Não editavam vídeo Agora eu edito É porque meu antigo computador Não pegava fantasia Então eu baixei nesse novo computador aqui Nesse novo não Em outro computador Fizio da mãe Velho Então Pegou Tenho ainda 23 disso Pra eu poder Usar minha demo Não me julguem Eu cortei Mas força Sonic Que isso Esqueci Ah galera, tem um negócio aqui que eu descobri que na primeira vez, que foi o primeiro a descobrir isso daqui, que eu ensinei até pro Breck, que o Breck ensinou pro pessoal do grupo do Colônia e Contra-Ataca. Colônia e Contra-Ataca Afonso, vou deixar o link na descrição, Sr. Wilson, Fresh e Fiaspo, todo mundo tá lá, igual os que são parceiros do Colônia e Contra-Ataca estão lá, eu descobri esses negócios que ninguém sabia. Bom, os bugados precisam de games, clique aqui e venha jogar pra VNAS PRICE com elas. Porra, meu amigo, o cão que joga pra VNAS PRICE, não eu. Isso foi um easter egg, tenta não fazer isso de novo. Quem quis? Me obrigue. Me obrigue, Maxwell. Me obrigue. Se vocês não sabem quem, quem de rabos é Max, é o Max é o dono, é o criador desse, desse maravilhoso jogo aqui. É, não me falem que eu sei que demorei pra trazer esse jogo pra vocês. Não vou falar nem nada que o Breck, o Breck tá meio atrasadinho, também, mas foda-se. Ah, galera, mais uma coisa. Eu queria ver, eu queria perguntar a vocês, se vocês querem vídeo de bloopers, de chroma key do, do Mario, Mario 64. Eu vou dar um exemplo de canal que faz isso. É, Super SMG4. Ele faz vídeo de bloopers, de chroma key. E como eu já aprendi a fazer isso, e isso é bem facinho, eu posso, eu posso começar a fazer isso a sério, se vocês quiserem. Só votar aí no comentário, ou mandar o Breck se ferrar, Deus faz. Não, tô brilhando, é, só dá um like no vídeo dele e fornece ele. Me obriga a apertar o X. Você que é foda aí, o problema é que eu não tô curtindo. Fiz o de uma mãe, velho. Dá pra fazer parkour, mas eu não fiz. Sabe por quê? Eu não sou, não sei fazer o parkour do Breck. Breck se é foda e eu não. Breck é mais foda do que eu. 50% Forra meu amigo. Forra meu amigo. Forra meu amigo. Porra bicho, não tem um raio disso, deixa eu ver, deixa eu ver, vou pegar aquelas flores do, apenas do easter egg e, 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 super, super seão isso, o problema se eu, se eu só perder a vida dele, tá tudo, que merda. . . . Filha do Mamãe velho, pego a pena, mas a pena, não me quer. Pô, o microfone quase é caindo, velho É, tô aqui Viu, dá uma Ah, mano Não vai se errar, velho Eu já ia dar um corte aqui mais do tempo Porra, mano, essa música fica chata a cada minuto Porra, Max Max Tu é foda, hein, Max Ah, mano Tá bacou aqui, velho Não Só ficou triste, mano Filhos da mãe, sumotais, velho Isso foi doido de pé, marcando o pé Ah, Max Eu vou fazer porcoado, mas também Ferrou, mano Ferrou, mano Ferrou Espera aí, galera Só mais uma coisa especial pra vocês Vamos ver esse pessoal aqui Que já Já que eu sei gravar, já que eu perdi minha paciência Eu penso que vai ser um Especial Porra, mano, tô me encostando inteirinho, velho Não posso mais nem fazer um especial aqui pro Pro, pro, pros fãs de E vai na frente Não, não é Jabiscare Eu não gosto de Jabiscares Eu não gosto de Jabiscares Eu não gosto de Jabiscares Fui, galera Tchau